Eu vou fazer a minha casa bem boa hora. Muito feliz, muito feliz mesmo, que é um sonho que eu realizei. Muita fé que vai ser realizada. Acredito na sorte que vai conseguir. Lute, reze, pede pra Deus que o seu sonho chegará. Pessoal, eu sou a Ana Paula, promotora de vendas do Trilegal, Tchê. Agora eu estou aqui com um novo ponto de venda na lancheiria Sem Fronteiras, na Barão do Pacaraí, em Dom Pedrito, lá da farmácia São João. Entreguei agora pra dona Ana um super carro e eu estou muito feliz. Vem comprar comigo, que eu sou pé quente. E eu sei o que eu sou.